Marido chega em casa e tem surpresa desagradável, mas eu acho que isso é somente ele que está vendo, é coisas de sua cabeça. Então veja o vídeo e tire suas conclusões, mas antes já deixa seu like e se inscreva aí no canal. Eu vou invadir a casa, eu vou invadir a casa, não quero nem saber, eu vou invadir a casa. Se liga aí, olha aí, se o Pupiano sai daí, eu vou invadir a casa. Ô Lúcia! Corre, 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 que ele está indo pela frente, corre, corre, corre! Corre, 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 ele está indo pela frente. Cadê o Pupiano, rapaz? Cadê o Pupiano, rapaz? Cadê o Pupiano? Eu estava na Pupiano agora, eu estava vendo você. Cadê o Pupiano? Cadê o Pupiano? Cadê o Pupiano? Boa vez, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Quem fica, eu sou o esposo, eu sou o esposo do Lúcia. Quem é você? Então o homem chega em casa, ele está com uma roupa, parece que acabou de chegar do trabalho e seu filho já entregou a situação. Então ele, parece que para não passar vergonha, fez de conta que não sabia, fez aquela papelada toda, aquela encenação, mas eu acho que ele já vem de longa data. Então, seu filho entregou a situação para ele. Ele fez o seguinte, mandou o menino filmar e veja só o que ele está fazendo. Parece que a intenção dele é que o homem que esteja lá dentro saia correndo, pois ele vai de um lado para o outro e fazendo bastante barulho. Mas na verdade, eu acho que ele já sabia de tudo. E você? Só lembrando galera, que aqui é apenas o nosso comentário, nossa reação, a nossa opinião significativa. A gente está apenas comentando e também a gente pede que você comente aí no vídeo, deixe a sua opinião aí nos comentários abaixo. A gente vai responder todo mundo também. Antes de sair do vídeo, confira se você deixou o seu like, pois é muito importante. O YouTube reconhece que o nosso conteúdo tem relevância. E também não esqueça de sair do vídeo sem se inscrever no canal, pois você pode não conseguir nos encontrar novamente. Então, aproveite, se inscreva, ative o sininho e muito obrigado a todos e até o próximo, se Deus permitir. Não esqueça de comentar.